O DJ desce que agita as favelas Eu desce de novo, aí cê gosta, né? E aqui agita as favelas Ela pula, 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 pula Na frente do peribu Ela pula, 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 pula Na frente do peribu Ela pula, pula, pula Na frente do peribu Na frente do peribu Na frente do peribu Na frente do peribu Então para de engraçar, para de pagaçada Então para de engraçar, para de pagaçada No clube da 17, nós sabe que tem safada No clube da 17, nós sabe que tu é safada E tá a buceta E tá a buceta Tá a buceta E troca de bola Pula, 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 pula O DJ desce que agita as favelas Eu desce de novo, aí cê gosta, né? O DJ desce que agita as favelas E aqui agita as favelas Ela pula, 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 pula Na frente do peribu Na frente do peribu Então para de engraçar, para de pagaçada Então para de engraçar, para de pagaçada No clube da 17, nós sabe que tem safada No clube da 17, nós sabe que tu é safada E tá a buceta E troca de bola Toca a buceta E troca de bola Ela pula, 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 pula Na frente do peribu Na frente do peribu Na frente do peribu Na frente do peribu Tinto, tinto, tinto Tinto, tinto, tinto